Senhor presidente do exercício, senhoras e senhores deputados, eu queria destacar, deputada Graça Paz, o falecimento do nosso querido presidente Humberto, eu não estive aqui na Assembleia antes, para poder falar sobre o assunto, realmente é algo que me deixa muito triste, é chegar nessa Assembleia e saber que nunca mais vamos ver, falar, tratar com o ex-presidente Humberto. Eu tinha uma relação com o Humberto de muito respeito, Humberto sempre respeitou meu papel de oposição, sempre respeitou o meu lado político, nunca me discriminou por isso, sempre tivemos uma relação de respeito e amizade. Então, sua morte, sua partida de uma pessoa muito querida para mim, realmente foi um momento muito triste, e que eu lamento realmente até hoje. Eu ainda não consigo olhar essa Assembleia sem o presidente Humberto. Mas também quero parabenizar o presidente Otelino, desejo sucesso nessa caminhada, desejo que consiga sempre causar nos deputados aquele sentimento de segurança, de proteção, de que o presidente é o presidente dos deputados e não é o presidente de governo. Então, realmente, desejo sucesso, desejo que sua passagem pela presidência da Assembleia seja realmente para ficar na história, presidente Otelino, do Maranhão. Já começou a fazer grandes coisas aqui na Assembleia, as pessoas têm elogiado, as pessoas que trabalham aqui têm sentido já também algumas diferenças, que uns gostam de algumas coisas, outros gostam de outras, mas muita gente também tem elogiado a sua postura de já ter iniciado o seu trabalho aqui trabalhando. Então, parabéns e sucesso. Eu, essa semana, irei tratar sobre o governo da deputada Graça, sobre o governador Flávio Dino, as eleições que se aproximam, a minha avaliação sobre esses três anos de governo, sobre o descaso que acontece no Maranhão, mas ele vai ficar para o meio dessa semana. Hoje, eu quero destacar os projetos que dei entrada aqui nessa Assembleia, que as pessoas pensam na deputada Graça, que a gente só faz aqui, esculhambar o governo. Mas a gente trabalha, a gente propõe e cabe ao governo realmente se achar conveniente. O governador Flávio Dino tem esse péssimo hábito de nunca dar ouvido ou considerar nada da oposição e devia achar que isso, deputada Graça, não somos nós. é realmente o povo que necessita, é o povo que precisa. Então, eu quero destacar os projetos de lei que protocolei aqui na Assembleia, visando o aperfeiçoamento das políticas públicas nas áreas de educação, saúde e, principalmente, transparência, além da violência contra a mulher, que acho muito importante, o esporte. Então, na área da educação, eu coloquei, para ser apreciado por esta casa, o projeto da Semana Esportiva, para criar a Semana de Incentivo à Prática de Esportes nos estabelecimentos de ensino público do Estado do Maranhão. Ou seja, tem por finalidade integrar a política esportiva educacional com a política da educação de forma a incentivar a prática do esporte. A lei, deputada Graça, Maria da Penha, hoje, que está na cabeça de todas as mulheres, de todo mundo que sofre qualquer tipo de violência, das famílias, porque não é só da mulher. A família toda sofre, quando sofre, sofre junta. Então, eu não podia deixar por fora esse projeto de lei Maria da Penha, que tem por objetivo implantar no ensino médio da rede de ensino público estadual noções básicas da lei Maria da Penha para contribuir para o conhecimento na comunidade escolar para impulsionar a vontade daquelas... dos adolescentes que estão ali ou a denunciar, deputada Graça, ou a chegar para a sua mãe e dizer que existe uma lei, que isso não é certo, que se pode denunciar. Então, é uma forma de conscientizar os adolescentes, jovens, adultos, para realmente... Aquelas pessoas que compõem a comunidade escolar da importância do respeito aos direitos humanos, aos direitos da mulher, que a mulher não pode mais continuar a ser tratada desta forma. Deputada Graça, eu dei entrada em três projetos muito importantes, que aí realmente talvez seja a minha cara, a questão da transparência do governo Flávio Dino. tempo da liderança, senhor presidente. Eu dei entrada nessa Assembleia com o projeto de lei na transparência dos valores arrecadados na multa de trânsito. O que significa isso? O objetivo do projeto é tornar obrigatória, obrigatório, a divulgação dos valores arrecadados com as multas de trânsito e a sua destinação, deputada Graça. Ou seja, tem por objetivo a transparência e publicidade nos valores arrecadados com as multas de trânsito aplicadas pelo Estado e que devem ser divulgadas. O que eu quero que sejam divulgadas? O que a população também quer que seja divulgado? A quantidade de autuações de trânsito lavradas, total dos valores de autuações de trânsito, os valores arrecadados com as multas de trânsito, utilização e a destinação da receita originada com o pagamento das multas de trânsito. Então, o projeto de lei visa garantir ao cidadão acesso à informação sobre o valor total da arrecadação das multas de trânsito. ou seja, nós vamos legislar para fingir dar eficiência à publicidade e funções de fiscalização confiada ao poder legislativo. Outro projeto que esse eu acho de maior importância, acho de uma importância tremenda que vai facilitar aquelas pessoas que moram no interior a ter um acesso realmente à central de regulação, essa tão falada, tão criticada e uma regulação tão mal feita, deputada Graça, que chega a ser desumano o que acontece com o povo do Maranhão. Então, eu criei um projeto de lei de transparência na política estadual de regulação do Sistema Único de Saúde. Ou seja, o que visa esse projeto de lei? Garantir a transparência nos atos da regulação do SUS no âmbito do Estado. O objetivo é obrigar a Secretaria de Saúde a garantir a transparência nas atividades de regulação do Sistema Único de Saúde, disponibilizando diariamente e em tempo real informações na internet do número de leitos ocupados e livres nas unidades de saúde hospitalar e UTI, credenciadas no Sistema Único de Saúde do Estado do Maranhão e os pedidos de regulação por município. Eu acho que as pessoas hoje estão necessitando dessas informações. E se o governo faz tudo o direito, deputada Graça, não tem por que negar. É transparência, transparência, transparência e o governo deve colocar tudo de forma transparente. só se ele não for transparente, aí ele nega o projeto. Se não, ou seja, quando um paciente necessita de serviços de saúde no Estado de urgência ou de emergência ou necessita de tratamento especializado, geralmente isso originário do interior do Estado, ele vivencia longa angústia juntamente com seus familiares por não ter acesso às informações de vaga ou sequer da posição que ocupa na ordem de classificação na expectativa de ocupar os leitos disponíveis para conseguir o tratamento devido quando ele entra de fato na regulação. Ou seja, visa assegurar ao usuário o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de regulação em saúde. Outro projeto, deputada Graça, referente à transparência é para propaganda institucional financiadas com recursos do Tesouro Estadual. O projeto de lei visa que toda e qualquer propaganda institucional no Estado do Maranhão financiada com recursos do Tesouro Estadual traga elementos capazes de identificar o número do contrato administrativo, o valor do contrato de publicidade, a edição e data de publicização do contrato do diário oficial e a tiragem da referida publicidade. Ou seja, contendo na propaganda o número do contrato administrativo, o valor do referido contrato administrativo, a edição do diário oficial e a data de publicização do referido contrato administrativo. A publicidade institucional tem por objetivo a prestação de contas do planejamento e das ações tomadas pela administração pública. Refere-se à divulgação de campanhas, programas e notícias sobre as atividades desenvolvidas pela administração pública. Por isso, a população tem direito de saber qual contrato originou aquela ação. Por exemplo, nas propagandas das escolas dignas, seriam necessários informar quais os contratos celebrados para a reforma e adequação daquelas unidades escolares informadas na divulgação. Ou seja, aquilo é uma mentirada toda, não tem número de contrato, não tem nada, eles inventam, eles criam e a população fica achando que está fazendo muita escola digna por aí. Uma mentira deslavada. Então, esse projeto em relação à propaganda é de fundamental importância. E eu peço para o governador Flávio Dino, deputado Josemar de Maranhãozinho, acatar, falar para a sua base, aceitar o projeto. Quem não deve, não teme. então, acate o projeto, governador Flávio Dino. Vamos mostrar transparência nesse governo, na regulação do Sistema Único de Saúde, aqui nas campanhas publicitárias que veram a piada geral. Vamos ver quem está mentindo, porque esse ano é o ano, deputado da Graça, da verdade. Deputado Josemar, um minutinho, 30 segundos, presidente. é o ano da verdade. É o ano que nós vamos realmente colocar, colocar, vou citar o nome do deputado Fábio Braga, não vou mais citar só o seu nome, deputado da Graça, vou citar o nome do deputado Fábio Braga, que ele está enciumado. Então, eu acho, sinceramente, que esse ano é um ano decisivo para a vida dos maranhenses, um ano que as pessoas vão poder realmente dizer como foi o governo da mudança. Se o governo da mudança teve realmente, deputado Josemar, uma mudança. Se o governador Flávio Dino fez um bom governo, se o governador Flávio Dino melhorou a vida dos maranhenses, se o governador Flávio Dino melhorou a realidade do Estado, que não é particularmente o que eu vejo e sinto nas pessoas. Então, mas essa semana eu ainda irei tratar mais detalhadamente deputado da Graça, deputado Fábio Braga, sobre esses assuntos. Eu acho que esse ano é um ano realmente muito importante, deputado Josemar, para nós reafirmarmos aquilo que acreditamos, aquilo que trabalhamos realmente, aquilo que nós fazemos para o povo do Maranhão. Porque desejar para o povo do Maranhão esse governo é uma maldade. Desejar para o povo do Maranhão um governo corrupto, um governo que não pensa em olhos deputado da Graça para a população é uma maldade que nós iremos fazer ao nosso povo. Então, realmente, vocês já sabem, desde o primeiro dia do meu mandato até hoje, eu não mudei de lado, eu não mudei de discurso, deputado Josemar. Eu continuo do mesmo lado e eu continuo dizendo que o governador Flávio Dino é um péssimo governador para o Maranhão. Obrigada a todos.